Vem o trem Brasil Sobre os trilhos da esperança Derramada em nossa pátria Mãe gentil Por um velho maquinista Brasileiro enforcado Mês de abril Veste o descobrimento De uma terra que nunca se descobriu É o Brasil De carvões e carvoeiros De farracos e barracos Nossos sonhos verdadeiros Descarrilham pro buraco O Brasil Vai seguindo o mato adentro E matando cai após É mais de mim De Pelé, de Lupicínio De José do Patrocínio E enfim Da janela que não fecha Sai a flecha e fere o peito O varonim É o Brasil Apesar do sofrimento Apesar do sofrimento O cego expresso em movimento Nos mantém a alma viva Força na locomotiva O Brasil Força na locomotiva O Brasil Apesar do sofrimento Apesar do sofrimento Apesar do sofrimento Obrigado.